Afasta de mim e esticale-se. Silêncio no céu. Não dá pra passar. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. Aí ele volta enquanto os discípulos não gritam. Mas não dá pra vocês ao menos uma hora? Irmãos, eu por mim, eu vou pro culto, pela realidade eu nem quero sair do culto, até meus netos brincam comigo. O vô chega no final do culto e fala, ah, eu não queria que vocês fossem embora. E eles não fizeram, eles dão um puta pra mim isso. Eu não queria que vocês fossem embora. Porque... Eu quero ficar na presença de Deus. Dormes. Não podes vigiar uma hora. Por que nós? Por que nós? Por que nós? E não os outros? Por que nós fomos incluídos? Por que nós fomos chamados? Por que nós? Por que nós não somos nada? Não somos melhores que ninguém. Às vezes nos chamou, nos escolheu, nos cercou. Ele, que é o Senhor, vai repetir a oração. Vai pedir de novo. Pede a segunda vez. Passa. Esse agúcio está muito forte. Esse agúcio... Nunca mais. Nunca mais diga, eu estou só. Você nunca esteve só e nunca estará só. Nunca. O único que ficou só foi o Senhor Jesus. O único que ficou só foi o Senhor Jesus. Você nunca ficou. E nunca ficará. Ele volta, os discípulos dormindo de novo. E eles não conseguiam explicar porque eles estavam dormindo. Para não saber se ficasse. Jesus volta a terceira vez. E quando ele viu que não tinha resposta... Ele disse... Seja feita a tua vontade. Volta a falar para os discípulos assim. Torna. Pode ser. Agora é a minha hora, né? A minha hora de vocês. Ó. Pode ir de novo. Deus está falando para vocês. Deixa comigo. Descanse. 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 Agora é o meu momento de trabalhar a favor de vocês. Amém. 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 ao Senhor, aplauda ao Senhor em o nome de Jesus receba, receba de Deus a confiança que ele já tem ouvido o teu clamor os teus sonhos e projetos que estarão dentro do mover do projeto dele então às vezes a pessoa pode não ter noção fala muita coisa eu paguei o meu pacote desde 2017, eu não usei dinheiro de ninguém ah, o pastor está passeando eu não tenho nenhum motivo para não passear, eu posso passear qual é o problema? ah, mas então não vamos na igreja não, porque pastor, vocês tem direito de passear o que eu estou dizendo é o seguinte existem momentos e momentos ah, eu fiquei dois dias a mais em Paris por quê? porque nós íamos voltar dia 22 eu falei, então vou ficar até dia 24 passo o Natal aqui mas preste atenção esta igreja tem ensinado vocês nós temos compromisso com Deus ninguém se conforma que eu levo pessoas há 25 anos que eu vou para Israel e não ganho destão ao contrário fico devendo e as pessoas não se conformam não, o pastor deve ganhar dinheiro para fazer isso ele não ia fazer todo esse esforço para não ganhar eles não conhecem eles não tem noção de quem é o pastor José Luiz nunca fiz nada com segura intenção nós estávamos lá no Rio Jordão batizando num frio tremendo conseguimos entrar no Rio Jordão terminamos o batismo veio lá um grupo de Singapura pedi pelo amor de Deus se eu podia batizar porque eles vieram sozinhos sem pastor eu disse eu batizo em nome de Jesus eles disseram mas nós estamos procurando quem batiza em nome de Jesus e aí pastor Sandro foi traduzindo nós fomos lá falando e batizamos em nome de Jesus foi uma viagem profética onde nós inauguramos o primeiro voo direto do Brasil para Israel quando chegamos lá nós estávamos dentro do avião o avião foi batizado carros de bombeiros vieram jogar água batizando o voo como inaugural do meu lado foi embaixador de Israel não é cônsul embaixador tudo está acontecendo muito rápido 70 anos se cumpriram Israel veio no Brasil primeiro ministro pela primeira vez trazendo a bênção para o Brasil tudo mudou então é ano em que haverá mudança então agora você tem que virar a chave é outra perspectiva é outro mover é vivenciar o sobrenatural amém amém ah para que que o pastor gasta dinheiro numa campa dentro para que gastar esse dinheirão no ano passado deu uma diferença de quase 40 mil eu fui no banco prestei dinheiro paguei ah mas estava tudo no controle não está no controle porque vem um para mim e fala eu preciso de 10 isso pá eu preciso de fazer aquilo e eu vou dando e a pessoa não mas não tem mais igreja toda a campa dentro é difícil porque não é uma coisa é uma coisa que vai surgindo nós fizemos algo nós fizemos projeção é mapeada nós forramos a igreja foi uma projeção mapeada só para essa empresa foi sei lá quase 80 mil preste atenção para que isso pastor o senhor não cobre ingresso quando eu batizei o pessoal de Singapur eles vieram com a oferta para mim eu falei não mas eu não quero oferta eu não fiz para isso aí ele disse assim mas é para a igreja pastor bom aí eu não posso negar preste atenção vocês estão num lugar que é sério e eu não estou dando bronca eu estou só enchendo vocês de confiança vocês não estão num lugar de alguém que ilude vocês ou que tem interesse no dinheiro de vocês comigo todo mundo calça 40 e mede 1,80 eu podia com várias pessoas que vieram de nome para a igreja com bastante fama agradá-las não agrado quer ficar fica não quer não fica aqui todo mundo calça 40 e mede 1,80 entenderam? ah o pastor dá mais atenção para quem tem fama quem você quer que eu faça a pessoa vem aqui na igreja eu trato ele como nada não vou dar honra tem que tratar diferente mas não é que eu trato diferente de vocês é apenas uma atenção que a pessoa espera quando é que vocês vieram eu não cumprimentei vocês quando é que vocês vieram eu me neguei a ir no hospital por vocês então eu estou falando pela última vez trabalhei trabalhei muito vocês estavam lá comigo não tinham dinheiro para ir tudo bem mas foram representados lá porque eu pus o nome de vocês para Deus usar nesse ano de 2019 é ano de mudança então cuidado com as conversas cuidado com as conversas olhe nunca fique perto de quem mente porque quem mente vai mentir de você também ah sabe um dia fulano isso corta entenderam ou não o projeto de Deus é tão grande que esse negócio de mimimi diz que me diz aquele que vai ficar para trás agora Deus não vai mais atender particularmente cada um agora é o projeto dele você quer fazer parte do projeto entra dentro mas você não é o centro o centro é o Senhor Jesus Cristo então ofertem daqui até março o que você puder vamos abençoar a igreja e eu vou ver tem pessoas que podem colaborar vão falar pastor colaboro assim assado ponto você vai chegar para mim pastor ganha o salário mínimo ia dar lá 90 reais vou dar 150 sei lá o que mas você vai fazer o teu melhor entenderam vamos deixar a igreja em condições de fazer um grande acampadentro porque esse ano aqui é ano de mudança você quer as bênçãos do Senhor sejam obedientes ofertem dizimem pactuem faça o teu melhor amém Senhor em nome de Jesus eu rogo agora todas as promessas sobre este assunto na vida de todos toda a igreja diga eu recebo em nome de Jesus as minhas bênçãos amém quem está feliz eu vou cantar sou feliz é uma música muito antiga do Matos Nascimento acho que chama sou feliz não é a nossa não já ofertaram então pode ofertar meu oferta dizim pactuem quem gostou do vídeo o Gabriel vai fazer vários o Gabriel gravou tudo e ele vai fazer uma montagem como essa Gabriel parabéns lindo demais é nesse nível aí ah então você vai poder ter a nossa viagem as pregações na íntegra as pregações na íntegra e você vai poder participar amém diga obrigado Jesus vamos lá então sou feliz vem aí ela começa amigo ouça agora nesse hino o que eu vou dizer Jesus é o grande amor e quer salvar você pela estrofa você sabe não aí ó esse aí mesmo isso aí amigo ouça agora nesse hino o que eu vou dizer Jesus é o único amigo e quer salvar você o meu estado era pra morrer mas recebi perdão justiça ele fez por mim me estendeu a mão e agora sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu seu braço me conduz sou feliz sou feliz se quer estar nesse seu feliz a gente é Jesus a paz que você pensa ter no mundo eu também pensei tristeza e desilusão foi tudo que encontrei mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim aceitei hoje sou feliz por isso eu canto assim sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu seu braço me conduz sou feliz sou feliz se quer estar por ser feliz aceite a Jesus me lembro um dia em meu ser sentia transbordar problemas e perturbações chegavam em meu lar mas lembro mas lembro-me também quando aceitei o dia de redentor eu hoje canto sou feliz meu salvador sou feliz sou feliz sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu seu braço me conduz sou feliz sou feliz sou feliz se quer estar bem ser feliz aceite a Jesus se quer estar bem ser feliz aceite a Jesus ou seja se quer estar feliz sai do teu lugar e abraça alguém então pastor chato sou vai lá e abraça duas, três pessoas Oi Legal hein Gabriel Legal Você pegou um pedacinho de jetcena Você vai soltar no nosso canal de Youtube Uma vez por semana no nosso canal de Youtube Ele vai soltando um lugar que nós ministramos Vocês vão ter todas as ministrações Promessas Temos aqui esse casal maravilhoso Fique de pé meus pastores É assim igreja Sumiram sim Mas Por trabalho mesmo Não por nada Eu não magoei vocês não Entristeci vocês Tratei mal vocês Decepcionei vocês Caí em pecado Isso aí você não sabe Só eu que sei Pastor André está aqui e nem vi Pastor Bruna Olha aí Olha Fiquei feliz que vocês tenham vindo Nós estamos ali na cidade de Mairinque E uma benção Eles sozinhos Vem igreja Não tiveram apoio de ninguém Sozinhos Porque eu não tinha nem condição financeira De ajudar Foram lá Fizeram a obra Estão lá com a igreja firme Disseram que vocês não iam conseguir Conseguiram São meus filhos na fé Discipulei Discipulei E Foi uma benção Eu agradeço vocês por terem vindo Mas não pode ficar muito sem vir Ou pelo menos acompanhar pela internet Porque O que que acontece É aqui que se aprende Porque Nós temos mais de 400 pregações na internet É uma aula de teologia Alguém disse pra mim Ah preciso fazer uma Uma escola de teologia Pastor Ué Entra na internet Vai no nosso canal Que é uma escola de teologia Só se pegar as mensagens Pegar as referências Você vai ficar um teólogo Estou falando mentira? Não Então tá bom Deus abençoe Está aqui o pastor André Pastora Bruna Lá de Sinop Nossa igreja lá em Sinop Uma benção De Deus Fomos pra Israel juntos E Foi uma viagem profética Uma viagem abençoada Uma viagem Assim Diferente Porque eles já tinham ido também Mas A gente vivenciou ali Não é? Coisas Então Vamos chamar os dois Pra falar assim O que que vocês acharam Em duas palavras A viagem pra Israel Que foi profética Ou alguma coisa Vem cá pastor André Pastora Bruna É Como eles são de mais longe Eu estou chamando eles Entendeu? Não Mas É Não deixa de vir mais Por favor Tá Fica mais Quando dá Você tem quanto de domingo lá? Então É longe Imagina Faz o senhor igreja Nós ficamos muito felizes novamente por ir a Israel Algo que me marcou muito foi na chegada ali no aeroporto O pastor nos reuniu E ele disse assim Os magos do oriente Vieram a Jerusalém Depois foram a Belém Pra prestar honra ao rei E nós viemos aqui novamente honrar o senhor Jesus Isso me marcou Eu pensei realmente Nunca tinha pensado por esse lado Eu já conhecia Israel Nós tínhamos ido com o pastor em 2013 pra lá Poderíamos até pensar em não voltar E me recordo que quando o pastor disse Iremos pra Israel Eu falei pra minha esposa Se Deus quiser nós iremos novamente E lá fomos prestar honra ao nosso senhor e salvador Jesus A viagem foi maravilhosa Eu disse pro pastor lá e digo pra vocês Pra mim foi um renovo muito forte Nós estamos há dois anos fora de Sorocaba Temos feito a obra Graças a Deus Deus tem abençoado Já batizamos doze pessoas pra lá Temos ministrado Pessoas tem sido salvas Batizadas Tem prosperado Mas Foi um renovo muito grande Assim Tivemos momentos maravilhosos Proféticos E tenho certeza que Nesse ano da mudança Deus vai nos dar as novidades da terra Que Deus abençoe a todos Paz o Senhor Igreja Bom Foi uma grande bênção Estar novamente em Israel E esse pastor trabalha Trabalha muito Se desgasta bastante Pra gente receber a bênção do Senhor E nós Coincidentemente ou não Pudemos levar os nossos pedidos Pra 2019 Isso pra mim marcou demais Porque Eu sempre Na virada do ano Peço pra Deus Faça um Um cronograma Um cronograma não Mas uma lista Assim do que eu gostaria Que Deus estivesse Me ajudando A realizar E dessa vez Levamos até lá Para queimar os nossos pedidos E foi muito especial O nosso filho também Gustavo Se batizou O pastor entrou lá Na água gelada Gelada E batizou também O Gustavo Que gostaria muito De De estar se batizando Então marcou demais E é uma viagem Fantástica Que sempre Contribui muito Pra nossa fé Levamos também Os pedidos Dos nossos Irmãos lá De Sinop E se Deus quiser Acho que esse ano Estaremos abrindo A igreja De Sinop Também Continuação Daqui Desse Ministério Amém Glória a Deus Só quero dizer Que um dos pedidos Que eu fiz Que foi queimado Naquela fogueira Deus já atendeu Talvez tenha sido Um dos pedidos Mais importantes Que eu coloquei lá E ainda Antes de finalizar O ano Deus atendeu E certamente Atenderá A todos Que foram queimados Lá Que Deus abençoe Diga obrigado Jesus Nós temos O pastor João Viana Do Ministério Vaz a Verdade De Planaltina Planaltina De Goiás Está assistindo O culto ao vivo Quem ama O pastor João Viana Diga amém Amém O que mais O Henrique Está aqui A Regina Quem trouxe doações Para a creche E para o asilo Henrique E Regina Fiquem de pé Por favor Eu sei que Entregar para eles Nós temos doações Até 13 de janeiro É isso? Então você Pode O pessoal Que tem colaborado Com Sabe quantas Fraldas Geriátricas Eles usam Por mês? Quantas? Mil e quinhenta Hã? Mil e quatrocentas Mil e quinhentas Fraldas Geriátricas Por mês Então a gente Tem colaborado Com o asilo A gente pegou Como uma coisa Nossa Né pastora? A pastora Rita Está comandando E também a creche Né? Temos a creche Também Temos Também Ajudado Isso é muito bom Porque era uma coisa Que a gente sempre quis Agora a gente tem Uma equipe Liderada pela pastora Rita Que é Jeová Gerê É isso? Equipe Jeová Gerê Obrigado Ivo Quem está feliz Diga amém Diga assim É hoje Irmãos Qual é a palavra Que eu vou trazer Para vocês? Aquilo que Deus Colocou no meu coração É tempo De avivamento Quero agradecer Os pastores Sem os quais Não poderia ter viajado Eu não tinha como Deixar a igreja Se eu não tivesse Os pastores Que eu tenho Certo? Quero agradecer Os levitas Que ficaram louvando Aqui Foi muito culto Quantos cultos? Oito cultos Isso não é fácil Aqui Isso não é fácil Trazer pregação É uma coisa difícil Quando se traz Com zelo E todos os meus discípulos Foram discipulados Na palavra Aqui eles tem Zelo Na palavra Então agradeço A todos Mereciam muito mais Mas Deus vai recompensá-los Enfim A obra É do Senhor Eu sou Aquele que comanda Vocês Têm a responsabilidade Igual a minha A obra É do Senhor Amém? Nós vamos fazer O melhor Nesse ano Abacuque 3 Versículos 1 e 2 E vamos para a bênção Grita assim comigo Março Tempo de avivamento Dá para anotar, né? Tempo de avivamento Grita aí Vamos para a bênção Então Eu amo todos vocês Do menor a maior Eu amo vocês como filhos Às vezes até eu exagero Que eu me meto Nas coisas de vocês O que não deveria fazê-lo Mas sou pai É como eu atrato Minhas filhas Eu atrato vocês Enfim Não me tenham Por abelhudo É que eu amo vocês Às vezes A gente Depois eu penso assim Meu Eu me meto Nas coisas Mas É como um pai Ele sempre vai educar o filho Seu filho Vai comprar um carro Você fala assim Não, mas olha o farol Eu tenho que pôr o cinto Mas eu sei, né? Você fala Não, mas não é assim A gente perturba Mas é para o teu bem Abacuque 3 Versículos 1 e 2 Oração do profeta Abacuque Sob a forma de canto O que eu achei extraordinário É que Foi escrito isso Oração Do profeta Abacuque Sobre a forma de Sijionote Sijionote Em outra tradução Era uma forma De canto Então ele vai fazer Essa oração Cantando A necessidade era tal O momento que eles estavam Era tal Que ele falou Eu não vou fazer Uma oração comum Eu vou fazer Essa oração Em forma de canto Eu preciso Chegar até A presença de Deus Eu preciso Chegar até O coração De Deus Vocês querem Chegar no coração De Deus? Irmãos Tem que Vocês tem que Comover Deus Comover Deus Deus escuta Porque Deus é Onipresente Ele conhece Os corações Vocês sabem Você tem que Comovê-lo Ele falou Eu vou Fazer Essa oração Em forma De Sijionote Ou Em forma De canto Era um tipo De canto E ele disse assim Ouvir Está mandando Deus ouvir Ouvir Senhor Desculpe Ouvir Senhor A tua palavra E temi Ele disse Eu ouvi A palavra do Senhor E temi Agora que ele vai Falar para Deus Aviva Ó Senhor A tua obra No meio dos anos No meio dos anos A notifica Na ira Lembra-te Da misericórdia Olha para mim Então Ouvir aí É eu Estou falando Senhor Eu ouvi A tua palavra E temi Eu tive A Bíblia diz assim Onde Entre o amor Vai embora O temor É o temor De medo Você não pode Servir a Deus Por medo O temi É respeito Senhor Eu ouvi A tua palavra Eu respeito A tua palavra Eu respeito A tua vontade Irmãos Eu quero viver Esses anos aí Eu podia ter morrido Em 2014 Em 2014 Eu não veria Meu neto Nascer Eu disse ontem Lá em Alphaville Se o Rafael E a Lídia Não tivessem Se esforçado O Mateus Não existiria Suponha Que eles falassem Assim Meus óculos Estão envelhecidos A Lídia O Rafael Ah já tentamos Mas eles foram Tentaram Não deu Aí é um investimento Não deu Aí se esforçaram Até que então Conseguiu colher ali Alguns óvulos Bons dela E aí Em vitro Consegue então Com a semente Do Rafael Quantos que Vingou Ah não sei quanto Aí Ah vamos introduzir Outro Porque a gente Introduz Sei lá Cinco Morrem Quatro Sei lá Às vezes morre Cinco Não sei quantos Introduziram Aí deu gêmeos E depois sobrou um É o Mateus Irmãos Preste atenção Deus não vai fazer Você que tem que executar Às vezes estão esperando Não Deus vai fazer O plano é dele O poder é dele É evidente que o poder é dele Mas somos nós E o profeta Está falando assim Senhor Está um caos O mundo está um caos A igreja está dormindo Nós damos Quantos pastores Estão pregando A volta de Jesus Pode ser que muitos Eu não tenho conhecimento Eu não escuto todos os pastores Mas a impressão Que me dá Que este não é um assunto Principal Assim do Do meio Você segue a rede social Segue o site Segue Instagram Não é um assunto Que eu vejo Que está rodando Nos programas de televisão Então Baseado nisso Olha que eu assisto Programas americanos Programas brasileiros Eu vejo vários pregadores Acompanho Gosto Amo a palavra Eu não vejo um assunto Principal das conferências Dos encontros Eu não vejo como assunto principal E eu estou clamando E eu estou clamando aqui Não porque eu sou aqui O visionário Irmãos Eu como muitos pastores Estamos clamando Estamos mostrando É tempo de avivamento É tempo de avivamento O que que é avivamento? É ter a vida Intensamente executada Você pode estar vivo Com uma vida Que de zero a dez Está a dois E o que que é avivar? É fazer essa vida Ser intensa Deus está falando Eu vou fazer A tua vida Ser intensa Tornar intensamente vivo Nós estamos vivendo O começo do avivamento No Brasil Sabe o que é extraordinário Igreja? Sabe o que é fantástico Igreja? O Brasil Entrou no projeto Eu não sou um pastor bobão Tolo Que falo Coisas Irmãos Eu estou falando baseado Em tudo que está acontecendo O Brasil foi colocado Por Deus dentro do projeto O avivamento Que haverá nessa nação Essa nação vai explodir De bênção De bênçãos esse ano Tudo para um propósito Para um projeto Nenhum país Da América Latina Vai se comparar Ao Brasil Nenhum Já não é Nenhum Fará uma frente Fará um exemplo Onde Deus estabelecerá Uma bênção extraordinária Vou gritar Vou gritar de novo É tempo de avivamento O que que vamos fazer então Nós vamos fazer Tudo diferente Irmãos Eu Enfim Já falei muito eu Deixa pra lá Onde começa o avivamento O avivamento Começa nos governantes Começava os avivamentos Aonde? Nos reis Quando levantava um rei Um rei que Trazia o povo de volta A Deus O avivamento vinha A alegria vinha Começava nos juízes Na época dos juízes Começava por um profeta Vinha os avivamentos O avivamento veio no Novo Testamento No dia de Pentecostes Várias épocas da igreja Teve avivamento Quando o Pentecostes Chegou no Brasil Foi no século XX Que o Pentecostes Chegou no Brasil E aí surgiram os Pentecostais Mas não é avivamento Só pra Pentecostal Que isso é um nome É catalogar Pentecostal Irmãos Nós fomos pregar Numa igreja em Santa Rita Do Passa 4 Igreja metodista Chegamos lá Em 5 jovens Nós estávamos 7 jovens Amor Na Kombi Chegamos lá Na igreja metodista Quando fomos pregar lá Começou a cair um monte De endemoniados Dentro da igreja metodista O padre estava lá E o padre falou Eu nunca vi um negócio desse Quando começou a se apregar Começou a cair um monte De gente E na igreja metodista Uma igreja tradicional Lá em Santa Rita Do Passa 4 Gente arrastando Igual cobra 3, 4, 5 endemoniados Caíram Ao mesmo tempo O padre ficou espantado O padre da cidade Veio no culto Eu estou falando De sobrevivamento Na época das tendas Onde as almas chegavam Dizendo Eu quero aceitar Jesus Quando nós estávamos No Rio Jordão E a pessoa disse Eu quero batizar Em nome de Jesus Lá de Singapura Irmãos O Brasil foi colocado Dentro do projeto E você está dentro Dessa história Se você quer Por favor Glorifica o Senhor O avivamento Começa com os governantes Irmãos Você não viu O que aconteceu Com o Bolsonaro Não É pastor Você vai falar De novo De política Pelo amor de Deus Irmãos Eu não estou falando De política Eu estou falando De um presidente Que ajoelhou Com aqueles Que estavam à volta dele No primeiro dia De ação dele E ele começou A orar ao Senhor O glória a Deus Foi fraco Igreja Eu estou falando Sobre o teu Presidente da República O teu Presidente da República O presidente da República No teu país Dobrou o joelho E pediu para Deus Abençoar Isso quer dizer Que quando o governante Se dobra Deus então Abençoa a nação Bendita nação Com os judeus É o Senhor É evidente Que estamos vivendo Avivamento Começa pelas classes sociais Já não tem mais Separação de classe Eles contra nós Classe A Contra classe D Pobre contra média Classe média Contra rico Não existe isso Começa a haver um Avivamento Porque todos Do menor ao maior Começam a ser Abençoados Não ficará um de fora Independente da condição Social Intelectual Todos Proporcionalmente Serão abençoados Não quer dizer Que o salário mínimo Vai ganhar na loteria Não Ele com o salário mínimo Dele vai prosperar E vai acrescer E vai ganhar Dois ou três salários Ou quatro ou cinco Eu estou dizendo Que todos Do menor ao maior Serão abençoados Eu estou falando De avivamento Entre ricos e pobres Entre o capital E o empregado O capital É todo o sistema O sistema Será usado Por Deus No avivamento Entre a igreja E o Senhor É tempo De avivamento Disse o profeta Senhor Aviva-nos Aviva-nos Faça a nossa vida Serem intensamente Exercida Que eu estou vivendo Dois ou três Quando eu deveria Viver no número dez Deus vai fazer Intensamente Sua vida Ser vivida Eu fui trocar O chuveiro lá de casa Levei um choque Duzentos e vinte Quem disse que eu sei Trocar chuveiro Aí estava o Rafael Comigo Falei Você não vem pôr não Deixa eu faço Eu faço Falei O Rafael Vai pôr a mão no fio Mas desligou a chave geral Aí papapá Não Mas eu não vou pôr a mão no fio Eu vou enfiar aqui Então Tinha um negocinho lá Que se enfiava Só que quando eu fui Por o outro Esbarrou A coisa da mão No de baixo Aí Aí eu falei O Rafael Se você vê que eu ficar grudado Você me dá um tranco Não vai pegar em mim Olha aí 62 anos Irmão Acho que eu levei um choque Deus falou assim Está vendo? Vai ser intenso Eu vou dar um choque Irmão Tomara que você receba Um choque de Deus Não é de seis e vinte Não De mil megadons Que você tem experiência Com o Espírito Santo de Deus Qual você nunca teve Mas um choque Um choque espiritual Um choque de ação De mudança De prioridade De mudança De pensamento Porque a pequenez De pensar em si Isso vai ficar para trás Efésios capítulo 5 Vamos para a bênção Eu amo Você está linda Deus é bom demais Põe no banco Põe no banco Põe no banco de Deus Traga a alma Se coloque Como crente Eles se colocam Eles discutiram Azul e rosa Irmão O senhor está de rosa Irmão Eles tiveram a pachorra Irmãos Eu tenho camisa rosa Que cor é essa camisa? Não é rosa Mas quase Irmãos Eles tiveram a pachorra De discutir Que a ministra Falou azul e rosa Irmãos É óbvio Eles não entendem O que é uma metáfora Porque durante 13 anos Eles ficaram com alguém Que catalogava vento E saudava a mandioca Vamos saudar a mandioca Mandioca Pois não Pode me saudar Ah irmãos E aí eles ficam quietos Mas aí a ministra Faz uma metáfora Uma figura de linguagem E é isso Que eles se apegam E dá nojo Só que eles não estão percebendo Aqui Acabou Uma ideologia Dizendo Não existe sexo Nada Não existe Deus Que criou macho e fêmea Nada Todo mundo é o que quiser Você é uma hemafrodita Você é o que você quiser Quer ser homem Mulher Bi Tri Quadro Sei lá o que você quiser ser É isso que eles querem Destruir a criação Você foi feita A imagem e semelhança De Deus Quando diz azul e rosa Quer dizer macho e fêmea Os criou Bom Mas se tem problemas Pessoas da igreja Que tem problemas Homossexual Bom Vão ter que então É Falar com Deus Falar Senhor me ajude Nós vamos lutar Nós vamos tentar nos abster Talvez o homem fale Eu não tenho atração por mulher Mas por amor a Deus Vou me abster A mulher fale Eu não tenho atração por homem Mas vou me abster Vai ter que se consertar com Deus Porque esse ano aqui É Deus querendo usar vocês É tempo de avivamento Efésios capítulo 5 Versículos 8 a 14 Eu estou errado Ou não estou sentindo vocês felizes Estou errado amor? Então está bom Às vezes é o meu sentimento Porque eu estou feliz Vocês estão felizes? Quando é que eu não estive feliz? Nunca Porque eu sou feliz Eu estou vendo Deus Preocupado conosco Não preocupado no sentido mal No sentido ruim da palavra Preocupado no seguinte Eu preciso preparar esse povo aí Que eu vou usar Ah pastor O senhor está fazendo uma figura de linguagem Para alegrar eles Se é o que você crê Deixa eu falar para ti O nosso programa de televisão Tinha 3 milhões de pessoas Que assistiam por sábado Eu já fiz muito pelo evangelho Eu estou falando muito eu hoje Não sei porquê Mas enfim É para às vezes Alertar alguém Os shows no Ibirapuera Que nós fizemos Irmãos Na época em que não tinha cadeira No Ibirapuera Você sentava igual no estádio Eu já cheguei a pôr 18 mil pessoas No Ibirapuera Hoje cabe 12 mil Nós fizemos 18 mil Eu fiz Santa Ceia Para 15 mil pessoas No Ibirapuera Nós fizemos Fazíamos apresentação Para 30 mil pessoas Em Belém Quantas vezes? 3 milhões de pessoas Por sábado Assistiam o nosso programa Não tem um lugar Que eu vá Que eu não sou conhecido E olha que eu estou fora Da televisão Faz tempo Já fizemos muito Mas muita Muita coisa Pelo evangelho Se tem uma coisa Que eu nunca fui Irmãos É omisso Sem ter condição A gente é abelhudo Vai lá e faz Sempre foi assim Gravamos Quando não sabíamos nada Começamos a fazer show Quando não tínhamos Nem noção do que é Fazer um show No Ibirapuera Qual a dimensão Fizemos no teatro menor Depois no maior E arrastava os multidões O voz da verdade Foi o ministério Que Deus usou Para estabelecer Certos Certos conceitos Quebrando paradigmas E paradoxos Paradigmas Porque coisas Eram estabelecidas Que não podia Não pode cantar rock Não pode cantar samba Não pode isso Não pode aquilo A gente foi quebrando Esses paradigmas E paradoxos Paradoxos Que é aquela contradição Que tinha no meio da igreja Que dá nojo Porque se coloca Uma aparência Mas lá fora Não se vive o que prega Para subir nesse púlpito Tem que ter vida E aí então O tempo passou Mas nós fizemos Muita coisa Muita coisa Muita coisa Então você talvez Não saiba Quem são os pastores Que vocês estão na igreja Ah, mas Nós estamos numa igreja Simples Pastor Em comparação Com muitas coisas Irmãos Deus dizia pra ti Nós estamos falando Que com doze Jesus começou O ministério dele E hoje são Dois bilhões E quinhentos bilhões De pessoas Deus vai te usar Neste ano Preste atenção No que eu estou falando Deus vai te usar Neste ano Porque é tempo De avivamento Se prepare Pra viver O sobrenatural Porque ele capacita Ele distribui As funções De cada um Porque dom Ele já tem dado Meu Deus do céu É tempo de falar agora Faça o que você Tem que fazer Diga assim Eis-me aqui Senhor Efésios 5 Versículos 8 a 14 Dizem No outro tempo Erais trevas Mas agora Sois luz No Senhor Andai como Filhos da luz Porque o fruto Do Espírito Santo Está em toda Bondade Justiça e verdade Repita comigo Igreja Bondade Justiça Verdade Aprovando O que é agradável Ao Senhor Não comuniqueis Com as obras Infrutíferas Das trevas Antes Condenai-as Quem pode Glorificar a Deus Irmãos Olhem pra mim Fala assim Pastor Você está sabendo De alguma coisa Fala Não estou sabendo De nada É que eu sei Que quando Deus Manda eu trazer Certa palavra Muitas pessoas Dizem Alguém falou Com o pastor Alguém falou Com o pastor Viu igreja Isso aqui Deus me deu Hoje Ninguém falou Comigo Agora eu vou Fazer uma pergunta Fecha o zoinho Pra vocês Pensar que eu estou Olhando pra alguém Aqui Eu não estou Olhando pra ninguém Fecha o zoinho Alguém Nesse Natal Bebeu Bebida Alcoólica Pode abrir o zoinho Fecha o zoinho Alguém Alguém nesse ano Bebeu Bebida Sabe o que é Pastor Pode olhar pra mim Sabe o que é Pastor Estava lá Tinha o vinhozinho Lá Espumando Aí você vai falar Não Alguém falou Com o pastor Bom Sócio Eu sou É É Como é que fala É Onipresente Onipresente Onipotente Não sou Uma coisa Vocês tem que entender Eu tenho discernimento Do Espírito Santo Presta atenção Vocês estão vindo Estou indo Voltando Mas eu dou uma de bobo Eu não vou falar Pra vocês tudo Eu encaro sozinho Vocês me ajudem Quem comanda Sou eu Aqui tem comando E pastor Quem manda Sou eu E eu sei ser bravo Eu quero um povo Zeloso de boas obras Eu quero um povo Cheio do Espírito Santo De Deus Eu quero um povo Lavado e purificado No sangue de Jesus Cristo Eu quero um povo Que da boca Só serve a palavra boa Irmãos Quem conviver Comigo Não adianta você Vim conviver Com o pastor E pensar que eu falo De outra coisa Eu falo de você mesmo Sabe João Sabe Antônio Conviveu comigo Eu falo de você mesmo Eu falo pros meus pastores Qual é o papo de pastor É gente De quem que eu vou falar Do Tiago De quem que eu vou falar Não falo Estou sozinho Da Rebeca Da Rebeca Ué Papo de pastor Qual é pastor André É gente Não, mas você viu Fez errado Fez certo Ué Essa é a nossa vida Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro quando Eu me lembro quando Eu voava Natan Que os pilotos Se reuniam com as famílias Qual era o papo Avião O que o pastor fala Gente Se quiser conviver Com a família do pastor Vai ouvir falar de gente Entenderam ou não? Vocês não podem falar de ninguém Não podemos não? Não pode Eu posso Vocês são meus filhos Folgado pastor, né? Ele pode e nós não Vocês não podem Vocês vão pecar Eu não Que são meus filhos Falo mesmo Falo mesmo Seus nomes estão Direto na minha boca O dia que eu não falar mais de vocês É o dia que pra mim Tanto faz como fez O pior dos sentimentos É indiferença Enquanto eu tiver amor Zelo Enquanto eu der bronca Tá tudo bem Quando eu não Pra mim tanto faz como fez Quando eu desisti E olha que eu já desisti de muitos Não aqui Eu prego o evangelho Há 53 anos Já desisti de muitos Já desisti de muitos Vocês não Eu consegui E formando uma igreja Do jeitinho Que eu gosto Vocês são uma igreja Do jeitinho Que eu gosto De vez em quando Passo o bálsamo De vez em quando Lasco a cinta Mas sabe como é que vocês vão Viver o 19 Totalmente envolvidos Pelo Espírito Santo De Deus Graças a Deus Aqui tem pastores O fruto do Espírito Santo O fruto do Espírito Santo Tá na bondade Na justiça E na verdade Gente O mundo vai te odiar Escute o que eu vou te falar Se você disser pro mundo Não faça isso Não faça isso Não faça isso E ele vê você fazer Eles vão falar Você é um frouxo Você é um mentiroso Porque você fez exatamente O que você condenava Ser crente em Jesus Não é fácil não Ser crente em Jesus É difícil É pra homens e mulheres Que são decididos Mas nós temos uma cruz Todo mundo tem Ninguém tem direito Aqui a nada Vamos ter que lutar Todo mundo Diga assim A vitória É minha Pelo sangue de Jesus Não comuniqueis Com as obras infrutíveis Nas trevas Condenai-as Porque o que eles fazem Em oculto Até dizê-lo é torpe Ah, o que que tem isso Pastor O que que tem isso Até dizê-lo é torpe A gente não pode levar Na brincadeira Uma coisa que é torpe Mas todas essas coisas Se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz Tudo manifesta E agora vem a igreja Profetizo Desperta Ó tu que dormes E levanta-te Dentre os mortos Tá chamando de morto E Cristo Te esclarecerá Vou profetizar De novo E vocês vão Glorificar a Deus Eu vou falar Essa palavra de novo Vocês vão ficar de pé E sentar de novo Tá bom? Só pra simbolizar o seguinte Começou A mudança da tua história Vamos lá então Um, dois, três Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá Te capacitará Te ensinará Te direcionará Em o nome de Jesus Vai te levar Pra vitória Vai te levar Pra alcançar a promessa Em nome de Jesus Cristo Pode sentar a igreja Irmãos O avivamento chegou no Brasil Pode ver Chegou tudo No meio de todo o capital De tudo que envolve Aquilo que produz Dentre os próprios empregados Vai ter reforma da previdência Irmãos Prestem atenção Se não fizer a reforma Da previdência É o seguinte Eu ganho 50 Gasto 70 Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer Que ninguém vai receber Mas existem Os idiotas de sempre Falaram Não, mas os direitos Conquistados Irmãos Não entrem nessa balela O Brasil Ficou à beira Do colapso Daqui quatro anos O Brasil seria uma Venezuela Filhão Você já leu alguns capítulos Do capital Não dá pra ler o capital De Karl Marx Porque é muito grande Mas lê algumas coisas Quais são alguns passos Desmoralize os políticos Quebre o Estado Alguns passos que tem Quebre o Estado Desmoralize os políticos Desarme o povo A senhora é pastor Eu não uso arma Eu estou falando Sobre um sistema Desarma o povo Pegue as forças armadas Corrompa as forças armadas E o povo está desarmado Congresso desmoralizado País quebrado Vem O ditador E aí o povo É massa de manobra Invada as propriedades Não respeite Direito de propriedade Eu me lembro Que eu estava em Brasília E uma militante Falou pra mim assim Tá vendo aquela Aquela casa lá Com aquele terrenão No centro de Brasília Ela falou É minha É mesmo É Nós invadimos Era um terreno lá Nós invadimos Falei Vocês invadiram É invadimos Cercamos É nossa No centro de Brasília E eu disse assim Mas se chegar um outro grupo Disse assim Aquele terreno é muito grande Nós vamos invadir metade Não É nossa Não entenderam Irmão Não tem como Isso é antibíblico Deus está Começando o avivamento Quando a mudança Dos governantes Foi executada A mudança De todo o sistema De empresários Empregados Relação capital Empregado Tudo está sendo mudado Nesse país A justiça Onde já se viu Vocês viram o que está acontecendo No Ceará Vocês viram o que está acontecendo No Ceará Dentro das prisões Eles comandam Dentro das prisões Por quê? Porque os direitos humanos Dizem E aí O governador Do Rio de Janeiro Falou o seguinte Quem tiver com fuzil Mete fogo O senhor é louco pastor? O senhor não É que está na lei Porque fuzil É arma do exército Aí diz Andaglomo Mas se for um guarda-chuva Não, se for um guarda-chuva Eles não atiram Só se for fuzil Hipócritas Deus está mudando Esta nação Porque o governador Do Ceará Não quis ir Na posse do Bolsonaro O que que Deus faz? Vai envergonhar Vai ter que pedir ajuda Para o Bolsonaro E aí Então Ô Sérgio Moro Manda a força nacional Já chegou a força nacional lá Ué Mas não era contra Meu Deus Presta atenção Deus Está executando um avivamento Só não vê quem é cego Começou pelo governo Vai mudar tudo 2019 É ano de mudança Vai mudar a igreja Do Senhor Jesus Cristo Pecado continua sendo pecado Segunda Crônicas Capítulo 7 Versículo 14 Vamos para a bênção Quem mentia Não mente mais Não ande com mentirosos Presta atenção Qualquer pessoa Que você vê que fala De todo mundo Ela fala de você também E ela inventa E você acredita Mas os mentirosos Não ornarão o reino dos céus Cada um vai dar conta De cada palavra mentirosa Que disser Vai dar conta E Deus vai atropelar Quem quiser impedir O plano dele O plano dele Vai ser executado Segunda Crônica 714 Está bom igreja? Se o meu povo Quem é povo dele Aí glorifica Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu O ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Abençoarei onde ganho pão Vou consertar o lar Vou restaurar tudo Vamos para a benção Ah, então pastor Que nós vamos ser Nós vamos voltar A ser Aqueles que são Aquele é crente Não adianta que ele não mente O sujeito não tem A coragem De me propor Qualquer coisa Ilícita Não tem coragem Eu fui piloto da TAM Até 95 Vê se alguma comissária Teve coragem De vir me cantar E olha que eu sou bonito Não sou não? Imagine eu No auge Dos meus 40 anos Cap Virem bela com as faixas Sem barriga Mas Por isso que você vai para o céu Sentar do lado de Jesus Porque a pastora disse Eu sou mais bonito hoje Eu na realidade Não sei como ela Me namorou Eu era banguelo Magro Eu não sei como Não é para mim Para eu me minosprezar Ela não gosta Mas eu era banguera mesmo Porque a minha mãe Me levou no dentista Ela disse Está com cárie Ela falou Arranca Como assim Jesus? Arranca Trata pelo amor de Deus Não Arranca Aí tive que pôr implante É bonito Olha aí Arranca Minha mãe vai para o céu Mas Vou te falar Está lá Fui lá Levar o presente Para ela de Natal Mãe E aí Quer encontrar o papai lá? Não quero não Está bom aqui Está com 88 Mãe Já me beu bastante? Estou bom Está bom É Eu gosto da vida Preciso pregar Agora esqueci o fio da meada Eu falei Que a pessoa nunca terá coragem De te propor algo Quando ela vê tua postura Ela não tem coragem O mundo não vai ter coragem De te propor algo Porque você vai se impor Como crente em Jesus Cristo Lá vai um homem e uma mulher Que são crentes em Jesus Cristo Lavados e purificados No sangue de Jesus A gente luta Para ser uma benção Ah Se o meu povo Eu vou Sarar a terra Eu vou consertar tudo Eu vou abençoar Irmãos Quero tirar do meio Da profecia de Isaías Um versículo Não vou entrar na exagência Nem na hermenêutica Porque o contexto é outro Eu vou pegar um versículo E profetizar Depois eu termino Com Isaías 55 Vocês vão para casa Mas eu vou no Isaías 41 Tirar um versículo Porque Deus está mudando A história do Nordeste Do Brasil Irmãos Se nós conseguirmos Levar água Para o semiárido E eles conseguirem Plantar E eles conseguirem Criar as coisas Ninguém desce mais não Porque vai ter Paulista subindo para lá Porque nordestino É trabalhador Meu filho Mas nunca Tiveram a capacidade De ajudá-los Porque é Coisa de manobra Tem a expressão certa Massa de manobra Todos os nordestinos Eles assim Imagina irmãos Deus está mudando A história Deus muda a história Do Nordeste Do Brasil Filhão Deus vai mudar A história Dos pobres Dessa nação Deus vai mudar A história Dos miseráveis Dessa nação Porque é Avivamento Então eu vou tirar Do contexto Não vou entrar Na hermenêutica Nem na exegese E vou promulgar O versículo De Isaías 41 Versículos 17 e 18 E diz assim Pode ser de ordem espiritual Pode ser de ordem física Tá Pode ser o que for Você vai se encaixar aí Se não for na parte financeira É na parte sentimental E espiritual Seja o que for De alguma maneira Você vai se encaixar No capítulo 41 Versículos 17 e 18 Dizem Os aflitos Innecessitados Buscam águas E não azar E a sua língua Se seca de sede Mas eu O Senhor Os ouvirei Eu O Deus de Israel Os não desampararei Abrirei rios Em lugares altos E fontes No meio dos vales Tornarei o deserto Em tanque de água E a terra seca E manancial Eu profetizo Sobre você Eu profetizo Sobre a nação Eu profetizo Sobre todo este Brasil Vai acabar miserável Vai acabar os aflitos Deus está mudando A nação do Brasil Por isso que este ano É ano de mudança Deus está mudando a igreja Deus está mudando A nossa vida Eu creio Que o Isaías 55 É a história do Brasil Por quê? Porque o Brasil Está incluído nisso Você vai ver Ele não está falando De Israel Ele está falando Das outras nações O Brasil está no Isaías 55 Eu vou promulgar Sobre vocês E vocês Vocês vão para casa Na bênção Do Senhor Fique de pé São 13 versículos Vocês vão embora O que Deus tem de projeto Gente Não é Mais individual É o altruísmo Não mais o egoísmo Não é eu 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 Porque eu Não Agora é altruísmo É dizer Tó Senhor Tudo é teu E diz assim No capítulo 55 Ó Vós Todos os que Têm de sede Vinde as águas E vós Que não tendes dinheiro Não vai precisar mesmo Vinde Comprai Como não tem dinheiro Comprai Deus vai te dar condição E comei Sim Vinde e comprai Sem dinheiro E sem preço Vinho e leite Quer dizer Alegria E o necessário Porque vocês estão Gastando dinheiro Naquilo que não Não vai Isso aí Que vocês estão investindo Não vai dar O produto Do vosso trabalho Vosso esforço O foco Naquilo que não pode Satisfazer Ouvir-me Atentamente Ele está falando Coma o que é bom O que é bom Para ti O que é correto O que vai te satisfazer O que vai te orientar E a vossa alma Se deleite Com a gordura Inclinar os ouvidos E vinde a mim Ouvir E a vossa alma viverá Porque convosco Vai receber na igreja Isso aqui O Brasil está incluído Porque convosco Farei um conserto Perpétuo Dando-vos As firmes Beneficências De Davi O que era para ele Veio para mim Para nós Eis que eu o dei Como testemunho A todos os povos Inclusive o Brasil Como príncipe Governador Dos povos Porque Jesus Foi parado Por um cego Que diz que ele era Filho de Davi E o Brasil está dizendo Jesus Tu és o filho de Davi Tu és o rei dos reis Tu és o senhor Ele então É como governador Eis que chamarás A uma nação Que não conheces O Brasil nem existia A uma nação Que nunca te conheceu Ela vai correr Para ti Por amor do senhor Teu Deus E do santo de Israel Porque ele te glorificou E diz irmãos Buscai ao senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio Seu caminho E o homem maligno Seus pensamentos E se converta ao senhor Em 2019 Que o senhor Se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque ele é grandioso Em perdoar E diz o senhor Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Os vossos caminhos Não são os meus caminhos Diz o senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Vocês estão pensando em coisa pequena Deus está pensando no macro Os meus pensamentos São mais altos Eu não estou pensando mais Em coisa pequena Porque assim como a chuva desce E a neve também no céu E não volta para lá Mas regam a terra Faz a terra produzir Brotar e dar semente ao semeador E também da semente Meio trigo Que faz o pão Que o homem come Assim será a palavra Que sair da minha boca Como a de hoje Dia 6 de janeiro De 2019 Ela não voltará Para mim vazia Antes fará Aquilo que me satisfaz Que me apraz Que me alegra E prosperará Naquilo para que a enviei E diz o senhor Igreja Vai glorificando o senhor Eu quero vocês felizes Eu quero vocês alegres Eu quero vocês prósperos Abençoados Porque com alegria Saireis E em paz Sereis guiados Os montes de solteiros Exclamarão de prazer Perante a vossa face Você vai chegar no lugar Vai ter todo mundo Que envolver a tua vida Vai se alegrar Traz prazer em ti Todas as árvores do campo Ele faz um paralelo Baterão palmas Por que hein? Porque em lugar do espinheiro Que você já vivenciou Bastante 18 e 17 Vai nascer Crescerá a faia Aquilo que é espinhoso Que não tem fruto Só tem espinho Agora vai ter fruto Vai ter flor Em lugar da sarça Que é uma árvore seca Que o sol vem E ela pega fogo Em lugar da sarça Crescerá a murta Isso será para o Senhor Por nome Ou seja Ele está falando Estou falando pelo meu nome Por sinal eterno Nunca Se apagará Vai aplaudindo e glorificando ao Senhor O Brasil está vivendo um avivamento Começou pelo governo Vai até o mais pobre dessa nação Então louva o Senhor Eu te louvarei Te adorarei Olha lá Eu te amarei Com todo o meu amor Com todo o meu amor Amarei 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 Com todo o meu amor Amarei Amarei Vamos para casa Vamos para casa Ou é a semana que você vai viver Ou depende de ti Vamos para casa Que os anjos do Senhor Acampem ao redor de vocês Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus Transborde na vida de vocês Que vocês possam ser usados poderosamente Se deixem usar Que vocês possam chegar no vosso lar E possam dizer Muito obrigado Mais uma vez Mais uma vez Abraços aos outros Até quinta-feira Se Jesus permitir Em nome de Jesus E eu te adorarei Eu te amarei E aí Com todo o meu amor Senhor 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 Obrigado.